Golden Flow Podcast E a sua injustiça, Julião? 1980. Arnold Schwarzenegger foi declarado campeão. Era o retorno dele cinco anos posteriores à sua parada. E Joy Wader precisava promover a federação, já levando em consideração que Arnold estava sendo lançado no cinema. Então eles precisavam aproveitar o hype do Arnold na época e o colocaram na competição, assinaram um contrato com ele um ano antes disso acontecer. E ele se preparou para esse Mr. Olympia apenas um ano, ele não vinha mais treinando. E ele derrotou o Mike Mentzer, que estava na sua melhor forma da vida. Porém, para isso não ficar tão evidente, não deixaram confrontar lado a lado. Jogaram o Mike Mentzer para quinto colocado. Tudo porque existia uma briga política, porque Mike Mentzer já vinha pregando que o Heavy Dutch era o melhor sistema de treinamento. E isso ia totalmente contra o legado que o Wader estava tentando impor, implantando o seu sistema como o melhor sistema visando hipertrofia. Então ali existia uma briga que ia muito além de um confronto em cima de dois grandes atletas. E era um confronto de ideias de como se conduzir um treinamento dentro do esporte. Julião, para a galera entender, o que é Heavy Dutch? Heavy Dutch é um sistema de treinamento que preza cargas pesadas, periodização diferenciada do sistema do Wader e com intervalos de tempo diferentes do Joey Wader. É um sistema de treinamento que preconiza a carga em maiores intervalos entre as séries. É verdade que um dos grandes promotores desse sistema foi o próprio Dorian Yates? Sim, ele continuou esse legado, continuou propagando esse sistema. Se você colocar aí, que é um dos vídeos mais antológicos, Maurício, Blood and Glutts, que esse vídeo é um vídeo que todos, escutem bem, todos os amantes do esporte devem assistir de cabo a rabo. Quem é Mike Mentzer aí? Mike Mentzer é o bigodinho ali, bigode grosso, famoso bigode grosso, esse aí. Coloca o confronto aí, Maurício. Ele já está distante do Arnold. Ele já está distante do Arnold. A gente vê um condicionamento físico dele muito melhor do que o do Arnold. Sólido. Sólido. Não tem confronto. Esse vídeo aí é meu, inclusive. Só tem foto? Só tem foto. Foi você que postou aí, Tinho? Sim. É, porque eles não colocam nem relatos, eles tentam apagar isso da história. Júlio, mas eu discordo. Caraca, essa então acho que foi a maior injustiça, hein, cara? Me conte, Tinho, me conte. Eu discordo porque o Arnold, ele tinha volume. O peitoral do Arnold. Sempre foi o melhor. Muito superior ao do Mentzer. De costas o Mentzer sumia, o Arnold não. Você que tem uma foto aí para mostrar isso para ele? Eu creio que sim. Porque os relatos que eu tenho dessa época é que o Arnold apresenta um físico mais soft, não com um grau de definição tão grande quanto o dele. O Arnold, para mim, só estava mais isso, está vendo? Não, ali é o Boyer Coe, ali não é ele, não. É, o Boyer Coe. Está vendo? Mas você vê que as costas do Arnold até embaixo tem uma espessura. Não, as costas dos Arnold tinham uma definição, era boa. Eles eram fracos de posteriores, mas isso é uma era fraca de posteriores. O Arnold só perderia se fosse na década de hoje que eles valorizam a proporção. Naquela época a proporção era outra. Se fosse hoje o Arnold seria um Classic Physique. Sim. Mas, na minha opinião, essa daí foi a maior injustiça que eu vi, que eu colocaria como... Meu Deus do céu, grotesco o cara ter ficado em quinto lugar. Quinto? Sim, quinto também. Eu acho que ele merecia. Quinto lugar. Eu acho que eles colocaram em quinto porque ele brigou com o Arnold no backstage, lá no fundo. Brigou? No meet, se eu não me engano. Brigou com o Arnold. Então, eu acho que aí os caras já... Tem até a foto dele apontando o dedo para a cara do Arnold. Será que eles se falam hoje? Mark Mentzer já é morto. Ele já falecido. Ele e o irmão morreram na mesma semana de infarto. Caraca, cara. Morreu ele e depois morreu o irmão, Roy Mentzer. Morreu ele e depois 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 mor